Música Hello, hello pessoal, Trevor aqui Vamos hoje aqui gravar o vídeo Montar nossa equipe de defesa do torneio Mas primeiro deixa eu mostrar aqui os espólios Do torneio passado, né, que eu não perdi nenhuma E a defesa ficou lá todos os dias Com exceção do dia primeiro Isso aqui foi o que eu recebi de espólios Um ET três estrelas, três ET quatro estrelas Dois azul e um amarelo Fiquei aí na classificação 103, né Aí ganhei uma ficha de tropa épica E cinquenta emblema Deveria ter sido cem, né E é isso Ia ter vindo um ET cinco estrelas, né, cara Mas foi o jeito Tá ok Vamos montar nossa equipe de defesa aqui Ataque de arremetida, né Toda habilidade especial dos heróis são muito rápidos, né E não pode roxo Aí você pensa assim Ah, cara, então eu vou Colocar Encher de herói amarelo Nope Não vamos colocar herói amarelo, tá Porque de herói amarelo Por exemplo Um herói amarelo aqui que seria bom de tanque E que nem é tão bom assim Seria a Kailane, tá Com traje A sem traje aqui Ah, detalhe Os heróis tem que estar com o limite quebrado Tem que estar emblemado E etc, etc Eu até conseguiria Colocar emblema aqui de clérigo nela Mas a Kailane não é uma heroína que eu Gosto de usar, tá Poderia quebrar o limite dela Mas não vou quebrar Mas quem já tem ela upada Emblemada E quebrada Vale a pena você usar ela aqui com Ela como central, tá Eu imaginei um time aqui uma vez Que seria muito bom Ela aqui O O Umer Porque ele vai bater Ele bate muito o Umer, tá Ele bate muito E ainda reduzindo a defesa, né E não tô lembrado qual foi o outro time aqui É sempre bom Vou colocar um curador aqui E aí você poderia Quem tem também O Sudri quebrado aqui E aqui nessa outra ponta aqui Por exemplo Poderia ficar aqui Um Gramps Ou então esse cara aqui Que bate muito Deixa eu ver aqui Deixa eu ver aqui Vou botar outro curador aqui Ou então alguém que bata aqui também, né Por exemplo Um sniperzinho aqui Isso aqui poderia ser um time, tá gente Mas meu time Independente da cor proibida Eu vou colocar o Bauchan Como central Vou colocar o Grivo aqui Eu acabei de quebrar ele, ó Ele Eu posso botar mais um ataquezinho aqui pra ele Mas eu não vou gastar emblema com isso, não Deixa ele do jeito que tá O importante é a defesa e a vida Vou deixar ele aí E vou colocar aqui o Gunnar Eu só tava com dúvida aqui De quem eu colocaria Nas asas, cara Eu tô muito na dúvida Em seu bote Gramps E eu preciso de alguém que dê dano, né, cara Porque até agora aqui Ninguém tá batendo, né Essa porradinha do Do Bauchan é muito pouca Na verdade eu teria que emblemar, né Porque, por exemplo Quem tá emblemado aqui É o Amelie dos Amarelos Eu não acho tão Tão, tão Ela tão boa Mas eu poderia Poderia emblemar a Pop Mas eu não tenho emblema suficiente aqui Eu acho que esses emblema dela aqui Não ia ser O suficiente pra emblema, não Eu tô pensando em Colocar o Sudri aqui Deixa eu ver rapidinho Sim, certeza que Tem que botar alguém aqui Deixa eu botar ele aqui só por enquanto Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Deixa eu ver Eu não botei aqui Eu não perturbo Deixa eu ver quantos emblemas aqui Precisa de um Três estrelas Sudri Emblema calculator Perfeito Vou emblemar ele pelo ataque Porque ele tem que ter o ataque Poderoso Pra causar a destruição Do pessoal Aqui vem aquela coisa Geralmente quando eu tô emblemando Eu boto Nó de mana Mas como é três estrelas Mas como é três estrelas E torneio E não pode usar a tropa de mana Então esse 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 2% de mana aqui Acaba sendo meio que irrelevante Pra ativar o herói Tá Ele tá na defesa Então ele vai ativar Conforme os turnos E conforme as pedras Batam nele Então eu vou botar aqui O ataque Deixa eu ver Mais ataque Ataque e vida Defesa e ataque Ataque E aqui dá pra parar por aqui Né Eu vou gastar 181 emblema Cara E aqui não importa muito Né Isso aqui é o que? É cura É Não é vida Né Mas 3% de vida E crítico Dá 233 emblemas 233 emblemas Eu tenho 237 Né Não lembro Deixa eu ver aqui Cadelo Cadelo Sudri Grande talento 237 Dá pra emblemar Até o 20 Mas será que dá pra quebrar O limite dele? Não dá É Esse é o problema Mas ele Ele Só ele Ele com Ele emblemado Ele faz um estrago legal Tá Eu vou apostar aqui Tá Eu vou emblemar ele Vai Pra meus emblemazinhos de patrulheiro Cara É tão importante Mas depois eu redefino Ai meu Deus Que busca chata Vamos lá Vai Deixa eu ver aqui Ataque Defesa Ataque Vamos de vida Mais defesa E ataque Mais ataque Vamos parar por aqui Não vai conseguir mais ataque Então Eu vou Deixar minha equipe Desse jeitinho aqui Não sei se eu bote O cramp Esse cara aqui Ainda tô na dúvida Esse cara Ele pode Salvar Né cara Porque ele Ressuscita E ainda dá geração De mana também Eu vou assim Eu vou assim Melhorar essa tropa Cara Beleza gente Essa vai ser minha equipe Não tô levando nenhum amarelo Não importa aqui pra mim O que importa é o mana rápido Tá Vocês podem tá fazendo a mesma coisa aí Porque Até amarelo Como eu falei Amarelo bom aqui De tanque Não Não tem tanto Cara Esse torneio aqui Como pó de azul Eu vou Eu vou jogar de azul Azul verde Menos Menos amarelo Até porque meus amarelo O único emblemado Que eu tenho É o carro Cavuzir E Quem E a Melia Né Cadê a Melia Tá aqui A Melia Enfim Essa é a heroína aí Beleza gente Boa sorte pra vocês Até a próxima E tchau Tchau Tchau